TVC agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, agente da seu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Começa agora na sua TVC, canal HD 13.1. Também estamos ao vivo na Cultura FM. Obrigado você que está sintonizado, dirigindo o seu veículo, está no caminhão, não importa, ou em casa, por que não, né? Que bom que você está comigo. E é claro que o TVC agora também está nas redes sociais. Facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ns. Eu sempre peço para que você participe conosco, interaja, manda aí o bairro, manda um alô, fala a sua sugestão de pauta. Afinal, é mais um aí canal de comunicação para a gente estreitar ainda mais a nossa amizade. No TVC agora desta segunda-feira, sabemos saber, vamos aos destaques. Escola do SESI faz homenagem em comemoração ao Dia da Família e especial ao Dia das Mães. E após um ano de uma reportagem exibida aqui no programa, uma corrente do bem reformou uma casa que havia sido destruída pelo incêndio. Essa reportagem está muito bacana, aconteceu aqui em Três Lagos. E é claro, vamos saber também a previsão do tempo. É, mudanças no tempo? Será que vem mudanças por aí? Claro. E também tem ela, a minha amiga Mari Verdam. Bom dia, Mari. Olá, Israel. Bom dia. E no TVC agora você fica bem informado. E claro, temos ofertas, serviços, oportunidades. No TVC agora desta segunda-feira, você vai saber também. Bom dia, Israel. O Detran de MS divulgou a lista dos classificados aqui de Três Lagos para o programa CNH Social. Ah, não, vem cá. Outros detalhes sobre esse assunto ainda nesta edição. Bom dia, Israel. Bom dia a você e a todos que acompanham o TVC agora. Hoje nós vamos falar sobre os casos de furto de fiação elétrica aqui em Três Lagos. Já, já, essa é a informação. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. E daqui a pouco informações sérias sobre a campanha do mês de maio. Maio Laranja, mês de combate à prevenção, ao abuso e exploração sexual. Mais de 300 casos registrados aqui em Três Lagos em três anos. Os detalhes dessa informação é daqui a pouco. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC agora. TVC agora. Olá, muito bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Tudo bem? Tudo jóia. Como foi o seu final de semana? Bem, graças a Deus. Pois é. Com a minha mãe. Que verdade. O dia das mães, infelizmente, eu não passei com a minha mãe, que estava de plantão. Mas, ó, um beijo para todas as mamães de Três Lagos. Inclusive, ontem, na hora que eu fui comprar o meu almoço, o supermercado, uma mamãe veio conversar comigo. Só que, infelizmente, esqueci de perguntar o nome dela. Mas, tudo bem. Um beijão para a senhora que conversou comigo. Agora, Mari Verdam, sexta-feira, a senhorita esteve lá na Praça Hamstab, porque aconteceu o sorteio daquele carro, zero quilômetro. Qual foi a emoção? Olha, Israel, é até difícil falar, porque, assim, é uma promoção que bombou, né? Eu fico muito emocionada. Exatamente, fez história. A gente fez vários telespectadores, ouvintes aí, felizes com a nossa premiação. E, na sexta-feira, não foi diferente. Não foi diferente, porque, assim, ao vivo, né? A sensação daquele milhares de cupons que estavam ali com a gente, a gente pegar um cupom e presentear uma pessoa com um carro zero quilômetro, no valor de 60 mil reais. Que sorte, hein? Pois é, Israel. Que sorte. Da Maria Aparecida Cabanha, foi ela a contemplada. Ela ganhou aí o Renault Quid zero quilômetro na última sexta-feira. Agora, Mari, é claro, a gente está preparando uma reportagem especial com a Maria Aparecida, mas tem ali, as entrelinhas da história, uma peculiaridade muito especial, porque foi nos 45 segundos do tempo. Foi, Israel. E é bacana você lembrar disso, porque, às vezes, as pessoas, ah, não dá tempo, ah, não preenchi o cupom, não vou levar. A Maria Aparecida, ela comprou em uma das empresas participantes, que foi o Varejão das Baterias, né? Pegou um cupom e aí ela conta que ela não tinha preenchido ainda, pediu para o maridão levar lá para colocar lá. Na correria do dia a dia, ela falou assim, não, pera, deixa que eu levo. Levou lá às 11, acho que às 11 horas, que nós já estávamos lá com toda a equipe, entregou para um dos nossos colegas de trabalho, que colocou dentro da urna. Por quê? As urnas das lojas, das empresas participantes, foram recolhidas um dia antes, na quinta-feira, né? Para a gente já deixar tudo pronto. Mas aí, lá na praça, ainda dava tempo de colocar os cupons e ela foi até lá. E, assim, ela nasceu com a sorte mesmo, porque o menininho, a gente jogou todos os cupons para cima. Eu ia chegar nesse ponto. A passava, estava passando uma família, no momento que a nossa equipe estava lá divulgando, se preparando para fazer o sorteio. Esta família passou junto com essa criança, um menininho, como a Maria mesmo já disse, e foi convidado para que ele subisse até ali o palco da Praça Hamstead, para que ele pudesse participar do sorteio. Jogaram várias vezes um monte de cupons. Vários cupons e o menininho foi lá e pegou justamente o da Dona Maria Aparecida. Olha como que é essa história, gente, como que ela é rica. Realmente valeu a pena essa promoção. E para você que não participou, que fica, mas será, será, acredite. Acredite, acredite até o último tempo. Até os 45, está acabando, mas acredite. Porque sorte, como eu sempre digo, a sorte não é para quem precisa, não. É para quem faz acontecer. Para quem acredita. Para quem faz realmente acreditar ali e ter sorte de a Maria Aparecida Cabanha. Nos 45, falou que podia entregar lá o cupom dela. Ela foi até a praça. A Mari já contou essa história para nós. E no momento que ligaram para ela? Não, e tem esse momento porque, assim, ela estava em casa, né, no momento que a gente ligou. Ela estava assistindo, mas aí aconteceu alguma coisa, ela desligou a televisão e falou assim, eles vão me ligar. Vou desligar, preciso fazer algumas coisas, eles vão me ligar. E quando nós ligamos, nossa, a voz dela tremou, assim, era nítido para quem acompanhou no sorteio. Imagina você em casa aí, recebendo uma ligação. Eu sei que a gente, né, todos os dias nós estamos noticiando aqui, diariamente, né, esses troques. Mas, de repente, veio uma ligação. Não, é real, é certeza. A senhora acabou de ganhar aí um carro zero quilômetro. Gente, imagina como está sendo a segunda-feira da Maria? Não, final de semana do Dia das Mães. Pronto, cereja do bolo, presentão da mamãe, um carro zero. Mari, continua aqui comigo porque a gente vai acompanhar aí toda essa história na reportagem produzida pela Mari Verdam. Foram seis meses de muitos prêmios e muita festa. A mega promoção Explosão de Prêmios do Grupo RCN de Comunicação foi um marco em Três Lagoas. Tanto para o comércio local, como para os consumidores que participaram e levaram para casa diversos produtos, valores em dinheiro e até um carro zero quilômetro. O encerramento da Explosão de Prêmios foi na sexta-feira na Praça Ramstebit, no coração da cidade. O último prêmio sorteado foi um Renault Quid. O carro desfilou pelas principais avenidas de Três Lagoas, acompanhado por um trio elétrico, que, é claro, chamou a atenção de quem circulava pela área central. A promoção Explosão de Prêmios vem presenteando nossos ouvintes, telespectadores e internautas desde novembro de 2021. E hoje, chegou a hora da gente conhecer quem é o grande vencedor desse Renault Quid zero quilômetro. O sorteio na Praça Ramstebit foi transmitido ao vivo pela TVCHD, no programa TVC Agora e, simultaneamente, na Rádio Cultura FM e nas fanpages oficiais do Grupo RCN. A ganhadora do Renault Quid foi a consultora autônoma Maria Aparecida Cabanha, que mora no bairro Vila Nova e comprou na loja Varejão das Baterias, mais uma das parceiras da promoção. Nossa, é demais, gente. É a coisa mais sensacional do mundo. Estou tremendo até agora. Nem estou acreditando ainda. E você comprou na onde para estar participando da promoção? O meu marido comprou na Varejão das Baterias. Além do carro, a Explosão sorteou inúmeros prêmios, como uma TV de 42 polegadas, geladeira, viagem com acompanhante e ainda valores em dinheiro. A cada sorteio, uma emoção de anunciar o ganhador desses prêmios, que fizeram a diferença na vida de muita gente. Sem olhar... Grana viva! Sem olhar... Você prefere garopa, louco, guará? Já está em minhas mãos. Inclusive, bem rabiscado. O cara fez tanta conta aí, ó. É, fez até... Olha, fez até um rascunho aqui, ó. Gastei 50, paguei 20, estou devendo 314. Total da minha dívida, 459,35. Que beleza. Você já começou o devendo, está aqui, ó. Milão, a gente vai pagar a sua conta. Atenção! Quem está faturando mil reais em dinheiro vivo para fazer a diferença nesse fim de ano é você, Eliane Garcia Mendes. Parabéns! Aê! Eliane Garcia Mendes, parabéns! Comprou na Sete Farmas. Uma promoção que mostrou que o Grupo RCN está realmente engajado em promover o comércio de Três Lagoas, levando entretenimento para a população e, claro, ajudar na economia do município. E essa promoção só aconteceu porque empresários e lojistas apoiaram a iniciativa. Foi um momento ímpar para nós, porque isso pôde atrair mais clientes. Então, assim, os clientes sempre chegavam lá, preenchiam bastante cupom, então isso para nós foi muito positivo. Muito bom mesmo. A explosão de prêmios reuniu parceiros que acreditaram que era possível fazer a diferença e aquecer o comércio mesmo diante da crise econômica e reflexos da pandemia. Foi uma surpresa para nós fazer parte desse sorteio. O Rodrigo foi lá, fez uma visita para nós e os alunos todos estão esperando o sorteio, aquela expectativa de ganhar a CNH e já ganhar o carro pelo Grupo RCN. Então, para nós foi muito gratificante participar da promoção. Para nós foi um imenso prazer participar. A gente teve bastante procura, o pessoal fechava o contrato, olha, tem cupom aqui da promoção Explosão de Prêmios. O pessoal adorava preencher e, assim, eles estão na expectativa, já mandou cobrando a gente. Então, assim, deu bastante audiência para nós. O nosso agradecimento a você que preencheu o seu cupom e a cada empresa participante. Eu sou Maria Aparecida Cabanha, acabo de ganhar um carro da promoção Explosão de Prêmios. Estou muito feliz e eu quero que vocês também ganhem. Preencha os cupons na próxima promoção que vocês também podem ganhar. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Que fantástico! Realmente foi uma promoção que fez história aqui em Três Lagoas. E como no próprio, né, reportagem da Mari aí, diante desse cenário incerto em meio à pandemia, o Grupo RCN de Comunicação, junto, é claro, com os parceiros, acreditaram. Estou aqui recebendo aqui o nosso diretor artístico, Fernando Moraes. Grande Fernando. Como é que você está? Tudo bem ou não? 100%, graças a Deus. Que sucesso! Que sucesso! Olha, realmente, não tem outra palavra para expressar. Realmente, um sucesso sem tamanho. Uma promoção, Israel, do tamanho dela, né? Uma explosão. Teve prêmios para o ouvinte, para o cliente, para o espectador, para você que acompanha nas redes sociais. Mas, realmente, a sensação, a emoção de entregar a chave de um carro zero quilômetro, né, Mari? Nossa Senhora! E o mais legal é a história, por tantas vezes. Eu estou arrepiada. Não, na hora do sorteio, eu falei para o Fernando, assim, gente, é uma loucura, né? Porque a gente está lá na expectativa, homem, mulher, quem será, de qual empresa participante que participou. Inclusive, eu quero aproveitar, a Maria, ela fala no final ali sobre acreditar. E que vem, claro, vamos ter aí próximas promoções. Mas essa parte de acreditar, eu quero falar de duas coisas. Primeiro, né, das empresas participantes, né, que acreditaram na nossa promoção, que realmente foi uma explosão. E segundo, né, aos clientes que compraram nas empresas participantes. Então, eu quero agradecer as duas, né? Tanto as pessoas que preencheram o seu cupom, colocaram com seus dados lá, que não ganharam o carro, mas também teve outras pessoas que ganham televisão, geladeira. Geladeira, passagem, viagem com o acompanhante. Foram muitos prêmios, então, assim, acreditem. Milão. Milão. Lembra? Vários, né? Vários, né? Vários. Vários sorteios de Milão. Eu estava aqui, ó. Chegamos no final do mês, vamos sortear Milão. Milão. Que beleza. Tudo. Que promoção. E o que eu fico mais, assim, como profissional, fico muito grato pela oportunidade que o grupo me deu de estar aqui. Eu também. Todos os dias, conversando com você aí de casa, no trabalho, no carro, e fazendo parte da sua vida. Vocês também fazem parte da minha vida. E o principal, Fernando, é que os prêmios, os prêmios ali, os maiores prêmios, a passagem, Milão, estávamos aqui sorteando. É muito gratificante poder premiar você. E agora chegou a vez do carro. Quem que estava? Pois é. O pai de novo. O HDzinho pequeno, né? Israel, é interessante fazer parte da vida das pessoas, né? E são prêmios que, com certeza, fizeram a diferença na vida de muita gente. Prêmios menores que a gente sortiu aqui, churrasqueira elétrica, batedeira. Com certeza você já fez... Tem prêmio pra criança, né? Pra avó, pra mãe, pro pai. De repente você já fez um bolo com essa batedeira, já fez um suco nesse liquidificador, já fez ali uma bisteca ali, uma carninha nessa churrasqueira. Ou seja, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. E falando, pegando uma carona sobre acreditar, a Dona Maria, ela acreditou tanto que ela tinha apenas um cupom. Sim. Com apenas um cupom, ela preencheu. Foi em cima da hora, porque a bateria do carro dela estragou no dia da promoção, no dia do sorteio final. Aí ela foi com o marido, os dois ali, triste, porque assim, botar a mão no bolso, nada, mais de quentão, a bateria e tal. Ô, meu Deus e tal. Aí, onde a gente vai trocar? Varejão das baterias, porque é parceira do grupo RCN. Ela pediu o cupom, aí o atendente falou, olha, mas já recolheram as urnas. Não tem problema. E dá aqui o cupom. Foi lá, preencheu e foi pessoalmente lá na Praça Rami Stabit. Colocou lá o seu cupom na nossa urna, que nós já tínhamos colocado todas as urnas ali, unificado todas as urnas. Acreditou tanto que faturou esse Renault Kui de zero quilômetro. A gente vai acompanhar amanhã. Quanto será que ela pagou na bateria? Quinhentos reais. Rapaz, pesa. 60 mil reais é o valor do carro. Não, pesa. Você sai de casa para pagar uma compra. Dá quinhentinho aí. Quinhentinho. Mas a gente sempre estávamos falando aqui das lojas parceiras. Desde produtos, peças, serviços. Já imaginou? Nós tínhamos postos de combustíveis. Já pensou se abastecer cinquentão? No caso da Dona Maria, ela teve que comprar a bateria. Pode ser que parcelou em 10. Pronto. Estou sem dinheiro. Passa no cartão aí. Parcela em 10 e pronto. Pode ser. Olha, e o sorrisão dela, hein? Eu falei para a Mari, porque todo mundo reclama da segunda-feira. Ai, segunda. Imagina a segunda-feira da Dona Maria, hein? Com sorrisão. Ó. Não, imagina a sexta, porque sexta-feira já é um dia que a gente está naquela expectativa, né? Sextou. E sextou com um carro zero quilômetro na garagem. Eu perguntei para a Mari aqui, no momento que vocês ligaram para ela, no momento que foi, ligou. O que será que não passou na cabeça dessa mulher? A voz estava trêmula, né? Trêmula. Ó, tudo bem? Tudo? Ó, Fernanda, você acaba de ganhar um carro. Aí, pegadinha. Eu não acredito. E ela falou que ela chegou em casa, ela começou a assistir, mas ela desligou na hora do sorteio. Porque ela não aguentava de ansiedade. E geralmente a gente dá uma enroladinha, né? Aqui, Dona Maria, aqui. Eu já estava com aquele frio na barriga, a Mari. Eu lá. Bença. Entrando ao vivo, inclusive, né, Dona Maria? Pois é. Segurando ali com uma repórter ao vivo. Show de bola, parabéns. Mandou bem, mandou bem, parabéns. Obrigada. Galera, essa foi a promoção Explosão de Prêmios. Amanhã, está marcado já a entrega do carro, por questões burocráticas, não pode ser feito hoje, mas amanhã tem a entrega do carro e você acompanha, é claro, em toda a programação do Grupo RCN de Comunicação. Estou muito feliz, Fernandão. Show de bola. Obrigado, Zé, pelo espaço. Obrigado, Mari. Obrigada, Fernando. Toda a equipe mandou super bem. Vendedores, os lojistas, empresários. E é claro que essa promoção foi feita para você aí de casa, aí você que foi premiado com mil reais, churrasqueira, batedeira, enfim. Muito obrigado de coração. Rápido intervalo, eu volto já. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá Inbox, a maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás, retratas e reclináveis, poltronas e puffs, com design, conforto e tecnologia em uma enorme variedade de cores. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3.740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Agora a Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu reino. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC agora desta segunda-feira. Imagens da rua Doutor Oscar Guimarães. Nesta manhã de 28 graus, temperatura amena. Gostoso até para uma manhã de segunda-feira de outono, né? Já estamos no mês de maio e a tendência agora é que o outono vai, já começa a transição do outono para o inverno. As manhãs continuam um pouco, clima frio, mas já não está mais como na semana passada. Você já percebeu? Bom, já que eu estou falando de tempo e temperatura, vamos saber como fica a previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, toda a Costa Leste. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, ao amanhecer espera-se uma queda de temperatura. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. E agora vamos acionar o setor policial, né? Saber as ocorrências policiais aí desse final de semana. O Alfredo Neto chega trazendo a informação de um furto em um supermercado. Alfredo? A polícia militar foi chamada por volta das 22 horas deste domingo para comparecer em um supermercado na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Parque São Carlos. Por lá, o gerente ligou no telefone 190 da PM, informando que uma vidraça havia sido quebrada por um ladrão que teria tentado furtar o estabelecimento comercial. A polícia militar foi até o local. Em averiguação pelas imagens de circuito interno, foi possível observar um ladrão quebrando a vidraça com a pedra e depois invadindo o mercado, na tentativa de furtar. O homem utilizava uma blusa de frio com um emblema da marca Adidas, um bermudão de cor branca, tênis e também uma mochila, uma espécie de porchete, junto com um boné que encobriu o rosto. O ladrão deu a volta por dentro do mercado e depois fugiu rapidamente. Nas mãos, não era possível ver ele levando nada, mas não se sabe se ele levou alguma coisa dentro da pochete. Como existem várias mercadorias no mercado, ficou impossível saber ali de imediato o que ele teria levado. E só depois de uma análise com os funcionários que o gerente ia ter uma noção se algo teria sido furtado ou não do estabelecimento comercial. Nos caixas não havia dinheiro, estavam guardados no cofre. O ladrão não conseguiu ter acesso ao cofre do mercado. A polícia militar fez rondas na região com a característica do meliante em mãos, mas ninguém com a tal característica foi localizado. O caso foi registrado na DEPAC como tentativa de furto e dano a patrimônio privado. A terceira delegacia de polícia civil vai investigar o caso. Já não basta a carga tributária que o empresário tem que pagar todo mês, ainda vem o cidadão ainda de causar prejuízo. É, rapaz, hein? Tal da pessoa desocupada, dá nisso aí, ó. Mente desocupada, já sabe, né? Foi lá cometer essa besteira. Agora, não se sabe o que ele furtou aí desse supermercado, mas uma coisa é certa. O prejuízo ali daquela vitrine, você viu, toda estilhaçada, isso aí quem vai ter que arcar é o empresário. Tomara que a polícia consiga encontrar aí esse cidadão, né? Cidadão do mal, coloque ele atrás das grades. Bom, ainda no setor policial, a polícia registra 30 furtos de cabos elétricos aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas. Um tipo de delito que vem crescendo e está se tornando rotineiro em Três Lagoas é o furto de fiação elétrica. Essa ação criminosa interrompe de forma inesperada o fornecimento de energia, causando prejuízo e outros transtornos. Somente de janeiro a abril deste ano foram registrados 30 furtos no município. De acordo com o delegado Ailton, titular da Delegacia Regional de Três Lagoas, a polícia está trabalhando e atuando para prender os autores no município. É, hoje esse é um problema que atinge não só Três Lagoas, como o estado todo e até o Brasil, né? Mas o que a gente vem percebendo aqui é que várias pessoas estão sendo presas, comerciantes que vêm receptando esses objetos também estão sendo presos. Enfim, todo o policiamento está empenhado visando combater esse tipo de crime. Segundo ele, uma das dicas para não se tornar a próxima vítima é procurar utilizar utensílios de segurança para que iniba a ação dos bandidos. É importante, se o imóvel estiver fechado, procurar fazer uma segurança nele com cerca elétrica, coisa desse tipo, que impeça a entrada desses indivíduos. Também pedir para que vizinhos fiscalizem, fiquem de olho nesse imóvel, percebendo alguma atitude suspeita de algum indivíduo tentando ou praticando esse furto, que acione as forças policiais para que essa pessoa possa ser presa em flagrante. O número de casos registrados em Três Lagoas, assim como em todo o Brasil, tem crescido. A polícia está investigando para chegar a fundo nesses indivíduos que cometem esses delitos. De acordo com a polícia, a pena para quem furta é de 2 a 8 anos. E já para o receptador, a pena varia de 3 a 8 anos de reclusão. Além do risco de ser penalizado pelo crime, o perigo maior é que, ao furtar os cabos, pode ocorrer uma descarga elétrica. O representante da concessionária de energia elétrica, Fábio Costa, orienta a população para que comunique à empresa quando presenciar alguns fios soltos na rede. As consequências para quem realiza esse tipo de ação e manuseia diretamente partes energizadas de um cabo podem ser muito graves, desde a morte ou mesmo uma lesão irreversível, como a perda de um membro ou fratura por queda. Além de todo o perigo que envolve a situação, o furto de cabo também deixa muitos clientes, muitas casas sem energia elétrica, podendo afetar toda uma comunidade. Além disso, se você andando pela rua, observar fios de energia pendurados ou soltos na rede, por favor, comunique à concessionária imediatamente para que a gente tome nossas providências. Pode ser por meio de qualquer um dos nossos canais de atendimento, inclusive no telefone 0800 701 0102. Um projeto de lei regulamenta a forma que os ferros velhos de Três Lagoas devem proceder na aquisição de materiais de cobre similares para tentar coibir a comercialização irregular deste material tão cobiçado pelos criminosos. A lei determina que pontos de compra e venda de ferro velho que adquirir cobre sem a devida certificação da origem pode ser responsabilizado no crime de receptação e corre o risco de ter o alvará de funcionamento cassado. O estabelecimento comercial também pode ser interditado. E a polícia civil de Três Lagoas deflagrou na manhã desta segunda-feira a operação fio de cobre justamente para combater esse tipo de crime. Toda a informação desta operação que foi deflagrada na manhã de hoje, você acompanha no programa Pulseira de Prata com o Rodrigo Lucas. Bom, agora tem um recado para você que quer comprar com muita economia. Agora em Três Lagoas terá a maior loja de fábricas de sofá da região. É a Sofá Inbox. Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar. E acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Como? Afinal, muitas pessoas têm o sofá como o ovo preferido da casa, não é mesmo? Eu sou um deles. Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. E agora tem Três Lagoas, também tem a loja Sofá Inbox. Design, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos à pronta entrega e o melhor, com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Três Lagoas, Avenida Bruno Garcia, 419, no centro. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Pessoal, agora em maio é o mês em que se celebra o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com a campanha Maio Laranja. A repórter Tati Simon conversou com uma servidora do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CRES de Três Lagoas, que é responsável por atender essas vítimas e famílias. Vamos acompanhar. No mês de maio, em que é lembrada a campanha Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, um levantamento alarmante foi apontado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Entre os anos de 2019 e até março de 2022, 303 denúncias foram feitas e atendidas pelo CREAS, aqui da nossa cidade. Eu vou conversar com a Graciele Menezes, assistente social do CREAS. Graciele, obrigada por nos atender. E eu começo perguntando, né? Essas denúncias, elas chegam para vocês por meio de quais canais? Todas direcionadas pelo Conselho Tutelar? São familiares que vão diretamente até vocês? Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de a gente estar falando sobre esse tema, que é muito importante. Então, esses casos que nós atendemos, eles chegam através de encaminhamentos da rede de atendimento às famílias e às crianças. Então, vêm encaminhadas através do Conselho Tutelar, Delegacia, Escolas, CREAS também. Então, toda uma rede que recebe essas denúncias das famílias, elas acabam nos encaminhando essas famílias ali para atendimento no CREAS. E o que vocês têm observado? São casos em que essas vítimas, em que esses crimes ocorrem dentro dos próprios lares, são crianças e adolescentes vítimas dos próprios familiares. Essa é a realidade? Sim. Três Lagoas tem correspondido aí a uma pesquisa, né? Onde cerca de 70% dos abusos sexuais, eles são praticados dentro do âmbito familiar. Então, aqui também não foge a essa constatação, infelizmente. Então, a gente sabe que os agressores, na maioria das vezes, eles são pessoas conhecidas. Além de serem familiares, podem ser amigos, pessoas que frequentam ali a casa daquela criança. E eles já têm essa estratégia porque acabam tendo o acesso a essa vítima com maior constância e também ali podendo manter o abuso de uma forma mais controlada por eles. A gente está falando de um dado de 2019 até agora de 303 casos. Mas vocês acreditam que ainda exista muita subnotificação, né? Familiares, vítimas que não denunciam oficialmente? Sim, sim. A gente sabe, né? Aí, através de levantamentos, que em todo o Brasil, né? As denúncias que são feitas, elas correspondem até apenas 10% dos casos de abuso sexual. Então, assim, abuso e exploração. Então, se a gente atende 10%, olha quantas vítimas estão deixando de serem atendidas. Então, por isso que a gente sempre destaca a importância da sociedade em todo estar unida para poder combater essa violência. Mas quando a gente fala desse tipo de crime, não é somente aquela sexual, né? Que a gente pensa no último, no caso consumado. Não somente, né, Gra? Não. A gente sabe que abuso, a violência sexual, ela existe de diversas formas. Então, tem famílias que às vezes até têm resistência para entender o que realmente é abuso porque pensam que é apenas uma relação carnal ali do ato sexual. Mas não, a gente sabe que o abuso sexual às vezes está relacionado a uma questão de acesso à pornografia, produção de pornografia. Minha última pergunta é com relação ao suporte que o CREAS fornece a essas famílias e a essas vítimas. A gente tem uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores e também apoio jurídico para poder acolher essa família e, juntamente com ela, criar estratégias para amenizar, ao menos amenizar, todas as sequelas que a violência causa. A gente constatando que ali existem demandas para outros setores, por exemplo, terapia ou outras áreas da saúde ou até mesmo da assistência, a gente faz o encaminhamento. Certo, Gra? Muito obrigada pelas informações. E eu encerro com uma prestação de serviço para você aí de casa, né? Os canais que você pode fazer a sua denúncia, indo diretamente a uma delegacia de polícia civil, fazendo aquela ligação gratuita para o Disque 100 ou até mesmo indo no Conselho Tutelar ou diretamente ao CREAS. Aqui em Traslagoas, o CREAS está localizado na rua José Amilcar Congro Bastos, número 235, no bairro Santo André. E tem um telefone também, é o 3929-1811. Muito obrigado, Tati Simon, pela informação e, claro, pela prestação de serviço. Mari Verdam já está aqui comigo porque você pode participar. Pode não. Deve. Deve participar. Coloca aí, meu diretor, o WhatsApp do TVC agora, 992-34-4539. Antes de você mostrar as fotos, as selfies, deixa eu mandar um abraço para Evelyn Martiz, o Flores Valdo Quirino, a Vivian Taboni, Valdete Pereira, José Costa, o Alexandre Oliveira, a Sônia MB, MB. Agora, o que significa MB? MB. É, o que é MB? Você não faz. Mas obrigado, viu, Sônia? A Lucilene Monteiro, o Tiago e a Janaína Marques. Hum, que chique, hein? Tiago e Janaína, perfil em conjunto do casal. Isso é muito bacana. A Lúcia Alves, ele é de ir barrios e a Cleusa Aparecida. Obrigado. São as pessoas que estão aqui no Facebook do JPN News NS. Daqui a pouco eu vou lá no Facebook da Cultura TVC. Mari? Oi. Temos? Temos, claro. Opa, olha ela. Temos aqui a primeira fotinha. Não, esse é o Marcelo, ó. Bom dia. Opa, olha ele, desculpa. É que é o meu ângulo aqui que não dá. Um reflexo, né? Por favor, me desculpa. Esse é o Marcelo Batista. Grande, Marcelo. E aqui da Vila Nova e ele acompanha a nossa programação todos os dias. E hoje já mandou uma selfie. Marcelo. Obrigado. Um beijo, obrigada pelo carinho, viu? Agora aqui eu tenho uma fotinha. Agora é ela, a dona Marinalva Ferreira. Essa foto ela mandou na sexta-feira, onde eu estava fazendo toda a cobertura lá da explosão de prêmios. Mas ela mandou assim, ó, eu quero carro, é a Marinalva Ferreira dos Santos do Paranapungá. Dona Marinalva não foi dessa vez, mas virão aí outras promoções. Ah, com certeza. Tem que ter comprado. Prêmio do cupom. Ah, com certeza. Acho que ela deve ter comprado. Ó, mas é importante que vocês vão participando do nosso WhatsApp e também do TVC agora, porque vai que amanhã já tem uma outra promoção aí. Vai não, logo mais teremos outras promoções. Ó, segura, calma. Logo mais. Não, não vou contar, tu fala. Logo mais. Não fala. Um abraço então, dona Marinalva. Agora aqui eu quero mandar um abraço pra dona Francisca, onde eu estava na sexta-feira fazendo as compras de presente do Dia das Mães para minha mãe e a minha avó e encontrei, ela olhou pra mim e falou assim, eu já te conheço pela TV, agora vou te conhecer ao vivo. Um beijo pra senhora que acompanha a nossa programação. Tá demais, hein? É a estrela que nasce em Três Lagos. Ah, amigo, obrigada. Aqui eu quero mandar um abraço também. Não tem fotinhas, mas manda um recado assim, ó. Boa noite, Israel. Assisto você todos os dias. Sério? Manda um alô pra mim, Luciana e Pâmela e pra minha tia Cleusa. Luciana, Pâmela e a tia Cleusa. Manda um abraço, manda uma boa noite porque devia estar assistindo o nosso reprise. Às seis da tarde. Ó, um beijo a todos vocês, muito obrigado por sempre estar acompanhando e faça como a Luana, né? Isso, Luana. Pode mandar a selfie. Luciana. Luciana, pode mandar a selfie, pode mandar mensagem, afinal é o nosso canal de comunicação pra gente estreitar ainda mais a nossa amizade. Isso mesmo. É muito bacana a gente ser reconhecido, né? Como ontem eu estava lá no supermercado, a mulher, a senhora veio conversar comigo e falou assim, eu conheço você. Claro que eu estava com a roupa de domingo. Falou assim, você não é da rádio? Eu falei, não, da TV. Ah, é o Israel Espinho. Da rádio também, porque nós estamos ao vivo aqui na TVC e na Cultura FM. Muito bem, claro, muito bem, Mari. Você falando isso me fez lembrar, ontem eu fui na Cuca Fresca, uma das nossas parceiras aqui do Grupo RCN, também estava saindo com o meu esposo e uma mocinha chamada Francisca também, se eu não me engano, falou assim, a repórter lá da TVC, eu te assisto, então quero mandar um beijo pra você. Que horas você foi? Ah, eram umas seis horas, às 18 horas. Engraçado, não tem mensagem sua aqui falando pra ir tomar sorvete. Ah, porque eu fui convidada pelo meu esposo. Ah, tá. Ah, não, mas o Jair também é meu amigo. É, então ele podia ter te convidado, então você tem que cobrar dele, tá vendo, né, amor? Engraçado, depois tem que passar o cartão lá. É. Engraçado, vou colocar. No próximo bloco nós iremos conhecer a história da Camila, que teve sua casa destruída por incêndio e uma corrente do bem reconstruída. Então não sai daí, não. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Aniversário 39 anos, Todimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo. Porcelanato Bianco Grês, retificado, R$ 72,90. Tubo PVC esgoto, 100 milímetros, R$ 89,90. Porta MGM branca, R$ 399,90. Tinta Quintone Fosco, R$ 189,90. 39 anos, Todimo. Uma vida toda ao seu lado. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também, de 2,5 metros, retrato irreclinável de assento e encosto, de R$ 3,740, ele tá por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha, então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Com ações de regionalização da saúde, o governo do estado criou polos de atendimento em todas as regiões, onde são realizados procedimentos de média e alta complexidade. Os exames e cirurgias suspensos durante a pandemia estão sendo atendidos em 39 estabelecimentos de saúde em 34 municípios. Mais de 23 mil pacientes já estão cadastrados. Informe-se sobre os programas Opera MS e Examine MS na unidade de saúde mais próxima. Governo do estado. A saúde mais perto de você. Especial Dia das Mães Giga. O presente que sua mãe vai amar está aqui. Jarra elétrica inox de 1 litro e 800, só R$ 89,99. Baleiro de vidro, só R$ 59,99. Caixa organizadora grande, Ratan, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 meses nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga. Giga, a gigante do celular. TVC Agora De volta com TVC Agora desta segunda-feira, ainda falando o Dia das Mães, que foi ontem. A escola do SESI celebrou no sábado o Dia da Família e, claro, o Dia Especial das Mães. Eu estive lá. Você acompanha agora o que foi essa comemoração. Uma manhã bem diferente do cotidiano da escola SESI em Três Lagoas. Apresentações para lá de emocionantes que fez muitas mamães se emocionar. O sábado foi dia de apresentações e celebrar o Dia da Família e sem se esquecer delas, o Dia das Mães. Como explica o diretor da escola SESI Hélio Vieira do Santo. Exatamente. Estou muito feliz hoje de poder oferecer as suas famílias. Dia 24 de abril, no calendário oficial, foi o Dia da Família. E hoje, dia 7, véspera, Dia das Mães. Estamos reunindo aqui na escola a nossa família, que é a essência do processo educacional. Nós sabemos disso. Então, você pode perceber como as famílias realmente estão participando. Isso, no século XXI e nos dias de hoje, é de extrema importância que as famílias participem de todo o processo educacional na escola. Então, são esses momentos que a gente oferece aqui. E é uma diretriz, o SESI, é uma diretriz fundamental para que o sucesso da educação, o sucesso do processo educacional, de fato, aconteça aqui na nossa escola e na nossa cidade. A escola SESI de Três Lagos educa mais de 700 alunos, incentivando crianças e adolescentes a lidar com as questões do dia a dia. E o principal, valorizando a família. Sim, sim. Agora você está vendo, está tendo a apresentação das crianças, né? E depois, mais para o meio da manhã, eles vão se dirigir para a quadra, onde vai ter momentos esportivos, momentos de lazer e momentos de integração entre os pais, famílias e professores, até aí o meio de dia, mais ou menos. O Sistema S também contempla o lazer e a cultura. E foi isso que marcou esta manhã de sábado, antecedendo o Dia das Mães, quando os alunos trouxeram os pais para celebrar o Dia da Família e também o Dia das Mães. O Sistema S é o conjunto de nove instituições de interesse de categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição Brasileira. Entre elas está a escola do SESI, que promove a educação entre seus alunos e insere a família neste contexto. E as homenageadas? É só gratidão. É maravilhoso. Assim, para mim, eu me sinto lisonjeada. Porque, assim, eles têm um sentido para o estudo. Chega em casa, não precisa mandar fazer tarefa, porque eles têm incentivo na escola e em casa também. Sim, gosto muito da escola. Acho maravilhosa e quero que ela fique aqui até terminar o ensino médio. Muito importante. Acredito que a família ao todo é importante na vida da criança, mas a mãe é especial. E o Instituto Federal de Três Lagoas vai abrir inscrições para cursos gratuitos de idioma. As vagas são para as turmas iniciante e em andamento nos níveis básicos e intermediários em nove municípios. Falar um segundo idioma é requisito básico e essencial para quem quer espaço no mercado de trabalho. Acontece que nem sempre cabe no orçamento um curso de inglês, por exemplo. Foi pensando nisso que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul voltou a ofertar de maneira presencial oportunidades de cursos de idiomas aos moradores de Três Lagoas. São ao todo 724 vagas para espanhol, inglês e libras em nove cidades. Além de Três Lagoas, há oportunidades para Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Ponta Porã. O diretor de ensino, pesquisa e extensão do IFMS de Três Lagoas, o professor Douglas Toledo, explica o quanto é importante ter um segundo idioma no currículo. E é muito importante para toda a comunidade ter essa segunda língua, ter um inglês, ter um espanhol para o mercado de trabalho. Nós temos aqui no campus, por exemplo, engenharia de computação, engenharia de controle de automação, análise de desenvolvimento de sistemas, automação industrial, cursos que podem, estudantes que podem vir a trabalhar em uma empresa fora do país ou até mesmo nas multinacionais que nós temos aqui na cidade e que exigem ter esse conhecimento. As inscrições ainda não estão abertas. O prazo começa na segunda-feira que vem, dia 9 de maio, e segue até 2 de junho. E deverão ser feitas virtualmente pela página do candidato. O aluno interessado que não tem acesso à internet pode também se inscrever diretamente aqui no campus do IFMS. Para Três Lagoas são 44 vagas disponíveis, 12 para espanhol básico, 12 para inglês básico e mais 20 vagas para inglês intermediário. Nós oferecemos aqui no Instituto Federal, o IFMS, os cursos de inglês e espanhol no Centro de Idiomas. Uma turma, uma classe totalmente moderna, uma aula diferente, com bastante diálogo. A nossa coordenadora, que também é professora do curso, participou de vários intercâmbios, Estados Unidos, por exemplo, em São Francisco, onde ela passou um tempo lá, se aperfeiçoando nessa prática de conversação, de aulas onde os estudantes vivenciam o dia a dia, de estar mesmo no ambiente de um outro país, poder conversar. E assim os outros professores. Todos os professores que atuam aqui têm essa capacidade da conversação, que é um grande diferencial na hora de você procurar um emprego. O início das aulas está previsto para 25 de julho. O Centro de Idiomas do Instituto emite ao final do curso um certificado, que tem validade nacional e atesta o nível de competência linguística na conclusão de cada etapa do curso. Está certo. Ou, esqueceu de comprar o presente da mamãe? Ei, não acredito. Passou o Domingão com aquela cara, né? Pois bem, meu filho, a Giga ainda tem presente para você presentear a sua mãe. Tem presente para todo mundo lá. Mãe, sogra, tia, madrinha, avó, enfim, aquela que é uma mãe para você. Afinal de contas, mãe, todo dia é o dia dela, não é mesmo? E tem, a gente continua ainda com a promoção, Mari Verda. Fala para mim, preço da caneca de porcelana tema das mães? R$ 8,99, Israel. Nossa, quadro caixote com moldura? Só R$ 59,99. E o espelho com moldura de 60 por 160 centímetros? Apenas R$ 159,99. É, a Giga parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros. Giga, a gigante do seu lar. E onde fica a Giga? Fica na rua Munir Tomé, número 451, no centro. Boa, obrigado, Mari. Por nada. Tem fotos? Temos. Ó, continua mandando a sua selfie, mandando o seu recado, porque eu e a Mari estamos aqui te aguardando, tá bom? A gente dá sequência aqui no nosso TVC agora. Os últimos três ex-combatentes vivos de Mato Grosso do Sul, que lutaram na Segunda Guerra Mundial, completaram 97 anos neste final de semana. A data foi lembrada com um evento na capital. A Ingrid Rocha acompanhou e tem as informações. Agostinho Gonçalves da Mota, um dos pracinhas de Mato Grosso do Sul, que lutou na Segunda Guerra Mundial, completou 97 anos no último sábado, dia 7. Para comemorar, o exército entregou uma medalha ao ex-combatente na última sexta-feira. O filho dele, William Felício da Mota, destacou durante o evento a luta dos pracinhas também depois da guerra. Meu pai tinha 18 anos quando foi para a guerra. E o exército brasileiro, a nação brasileira, dispensou eles dentro da Itália. Antes de embarcar, eles foram desligados do exército. Quando chegaram ao Brasil, não tinha mais nenhum vínculo com o exército. Aí ele lembrava dele para fazer o desfile no Rio de Janeiro, que se guarda em memória do Estado o apoio que ele recebeu da população. Mas eles foram simplesmente abandonados. E esse processo, ele só se resolveu já bem na frente. Já na Constituição de 88, que reconheceram um pouco eles, o exército brasileiro deu a vizentadoria para eles e terceiro, o sargento. Ele ultimamente, por causa da idade dele, ainda está lúcido, ainda lembra de algumas coisas. Mas ele foi muito ativo pelos esses pracinhos. Eu estou aqui com a camiseta aqui, porque esse aqui é um símbolo deles. Esse aqui tem a cobra fumando, que é uma história bastante interessante, porque quando se falou que o Brasil ia para a Segunda Guerra Mundial, aí zoaram eles, falando que era mais fácil uma cobra fumar do que eles irem para a guerra. E eles foram. O chefe do Estado, o maior do Comando Militar do Oeste, Jairo Rocha, participou da cerimônia e destacou o papel de Agostinho na história. É um exemplo de dedicação, de abnegação, de força. O exemplo da força brasileira, que se constituiu aqui em 1944, foi para o solo europeu e lá combateu o nazifascismo. Representando o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Maria Madalena Dib falou sobre o dever do IHG em preservar a memória dos ex-combatentes. O Instituto, ele tem uma responsabilidade com esse grupo em especial, que são os febianos. Temos já um acervo, o senhor Agostinho nos doou, outros nos doaram. O Instituto já publicou um livro, que é Febianos, Histórias e Recomeços. E mantemos sempre essa pesquisa, porque ela é fundamental. O nosso batalhão de engenharia aqui, ele foi fundamental. E eles estão indo fisicamente, mas a história que eles nos deixam, essa história, ela é imortal. Agostinho Gonçalves da Mota mora aqui em Campo Grande. Ele é um dos últimos três ex-combatentes vivos de Mato Grosso do Sul. Os outros moram em Jardim e Ponta Porã. Pouca gente chega quando eu cheguei. Eles passaram o que eu já passei. Mas isso é muito bom. Que bacana, hein? Outra... Bom, agora eu quero falar de muita coisa boa também. É o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora. Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas. Todos os dias, no Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista, equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Hospital Auxiliadora. Olha só, no nosso WhatsApp 99234, 4539, você pode participar mandando a sua selfie. Pois é. Ó, no próximo bloco, vamos conhecer a história da Camila. Ela teve a casa destruída com um incêndio, mas uma corrente do bem reconstruiu a casa dela e a entrega foi neste final de semana. Então, não sai daí não, que daqui a pouco tem essa reportagem super especial. Tchau, tchau. Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Agora a Renault ficou às suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu reino. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Almoço de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Todo dia das mães, mais de meio milhão de reais em prêmios. Só no quarto sorteio, 400 mil reais. Isso mesmo, mais de meio milhão de reais em prêmios. MSCAP, ajude concorrar. Especial dia das mães, Giga! O presente que sua mãe vai amar está aqui. Caneca de porcelana tema das mães, só R$ 8,99. Quadro caixote com moldura de 60 por 90, só R$ 59,99. Espelho com moldura 60 por 100, 60 centímetros, por R$ 159,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 meses nos cartões, sem nada de juros. Especial dia das mães, Giga! A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros, R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você! Nos últimos anos, o Governo do Estado distribuiu investimentos em saúde em todos os municípios, equipando e ampliando a rede de atendimento. Foram 112 milhões em equipamentos e 260 milhões em obras e reformas. Agora são oito polos que atendem os moradores de cada região e quatro novos hospitais regionais, três sendo finalizados ainda este ano. Governo do Estado. A saúde cada vez mais perto de você. Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, Condomínio Residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado, com tudo o que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida. Há três minutos do shopping, piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista, Condomínio Residencial. Telefone 67-999-11-3232. Estamos de volta com o TVC Agora. Agora imagens da rua Doutor Orestes Prato Tibere, 28 graus nesta manhã de segunda-feira. Aqui em Três Lagoas, temperatura gostosa de outono. E a máxima não deve ultrapassar os 32 graus. De manhã, na madrugada, está friozinho ainda, mas não é aquele friozão como fez na semana passada. Então está aí imagens da rua Doutor Orestes Prato Tibere, aqui em Três Lagoas. Mari Verdam. Oi. Tudo bem? Tudo. E você? Temos fotos? Claro. O que nós temos aqui é fotos, porque a nossa audiência, tendo presente ou não, ela está aqui com a gente. Obrigado. Obrigada a todos vocês. Começando aqui então, com o Jonathan. Deixa eu até pegar certinho aqui o nome dele. O que ele fez aí? Quatro e... Será que é quatro anos? Não, mas tem aqui, tem outro negócio que ele fez aqui. Não, esse é uma pose normal, eu acho. É? Aqui deve ser quatro. Não, tá bom. É o Jonathan do Novo Oeste, lá do condomínio Bem TV. Jonathan, um beijo. Eu sei que você gosta de aparecer aqui na TV, sua mãe já mandou uma mensagem pra mim, então ó, um beijo. Aham. Pra você. Ela falou assim que ele sempre fica muito feliz quando ele aparece. Chique essa Mari. Inclusive é a mamãe aqui, ó. Olha ela aí. Deixa eu falar o nome dela, é a Sandra e ela está segurando o Ravi de seis meses. Bonito nome. Lindo. Beijo. Beijo pra você, Sandra. Continue participando, tá bom? Isso mesmo. Aqui nós temos a Laís e o Laís, você não me mandou o nome da pessoa que está com você na foto. É a mamãe? Manda aqui o nome. Parece, né? Se for a mamãe, um beijo pra mamãe da Laís e pra Laís também. E feliz dia das mães atrasado. Temos mais? Temos sim. Aqui, olha... Olha aí. É o João Vitor e a Milena. Quem mandou foi a Rosana, lá do bairro Jardim Alvorada. Obrigado. Milena, um beijo. Não é o nome da mamãe? Rosana. Rosana. Obrigado, Rosana. Esse daqui é o Márcio. Ele é lá do Paranapungá e tá ligadinho, né, gente? Tá vendo? É assim, ó. Eu adoro. Mário, puxa ali, só manda um pouquinho aí, ó. Isso sim, uma selfie muito bacana. Olha lá, ó. Da pessoa, não que as outras também estejam, não. Mas é que a gente gosta, né? De ver vocês. Saber quem são os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos internautas. Então, quando a pessoa faz uma selfie desse jeito aí, ó. Ele, como é o nome dele? Márcio. É o Márcio? Isso, o Márcio, lá do Paranapungá. O Márcio, a Mari, o Israel, a Mari também. E a Dona Francisca. E a Dona Francisca. Obrigado. Obrigada, Márcio, pelo carinho e pela audiência, viu? E aqui? Aqui é uma selfie. Essa selfie quem mandou foi o Diogo Lopes. Ele falou assim, olha, eu e meu marido Luciano Landucci almoçamos todos os dias assistindo vocês. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigado a família, né? Três Lagunhas se acompanhando a gente. Show de bola. Temos mais? Temos, sim. Temos aqui o seu João, João Ferreira da Silva, lá do Vila Piloto. Que assiste a gente, que participa das nossas promoções, que esteve no Desafio Ronda. Um abraço pro senhor. Só aí. Parabéns. Mais? Sim, temos a Madô, maravilhosa. Que saudade que a Tia Mari está de você. É bonita, né? É linda, né? E está curtindo o TVC lá da casa da vovó. Vovó Joana, um beijo pra vovó. Beijo, beijo, beijo. Acabou? Acabou. Então tá bom. Daqui a pouco você volta. Volto sim. Até mais. Até. O Detran divulgou a lista dos 5 mil selecionados para o programa CNH Social aqui em Mato Grosso do Sul. Uma parcela da lista é de pessoas que moram aqui em Três Lagoas. Os detalhes sobre o programa você acompanha na reportagem de Flávio Veras. Tirar a primeira habilitação e ainda gratuitamente é um sonho de muitos brasileiros. Em Três Lagoas, 300 moradores terão esse privilégio, pois foram selecionados pelo programa CNH Social. De acordo com o diretor e presidente do Detran de Mato Grosso do Sul, Rudel Trindade, os critérios utilizados para selecionar os futuros condutores foram maior idade, menor renda, maior número de integrantes da família, além da data e hora da inscrição. Grande programa, grande alcance social, porque habilita aquele que precisa em seguir no mercado de trabalho, traz segurança para aquela pessoa que está pilotando sua moto, dirigindo seu carro, sem a CNH. O programa vai beneficiar 5 mil pessoas com todo o custeio para a retirada da carteira de habilitação. A expectativa do governo é um gasto anual de 15 milhões. Toda a despesa de aula prática, aula teórica, exame médico, tudo custeado pelo governo do Estado. Nós estamos investindo nesse programa, no total, este ano, 15 milhões de reais. já temos a determinação do governador Reinaldo para que esse programa continue para o ano que vem. O programa vai oferecer acesso gratuito à primeira habilitação nas categorias A, B e AB. O Detran recebeu 60 mil inscrições. O candidato deve se apresentar na agência do Detran da cidade onde reside, com documento de identificação original e cópia para abertura do processo. Economizar, fazer um bem para a sua saúde? Não sabe? O meu amigo André, da Inovatec, tem o recado. Fala aí, André! É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel, calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. Eu, principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós, da Inovatec, temos a solução para você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de R$ 100,00. A Inovatec, em parceria com a pousada Tucunaré, está presenteando você, amigo cliente, um voucher para cinco pessoas, o Fuíri do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec. Boa, André. Inovatec na Avenida Rosário Congro. Após um ano de uma reportagem exibida aqui no programa, uma corrente do bem reformou uma casa que havia sido destruída pelo incêndio. Ela foi entregue novinha para a proprietária. Vamos acompanhar a reportagem. Essa é a Camila, a proprietária da casa que há um ano foi destruída por um incêndio que começou depois de um curto circuito. Hoje, a mãe de duas meninas é só alegria, pois está recebendo a chave da sua nova casa. Mas ela ainda se lembra da noite de terror que viveu naquele sábado. Olha, eu estava na igreja, né, aquele dia. Cheguei, né, eu estava na igreja, me chamaram, né, foram lá na igreja atrás de mim e falaram que a casa estava pegando fogo. Então, eu já cheguei, já estava tudo pegando fogo. Então, não tem tempo de salvar nada, só que estava perto da porta mesmo. Aí, o bombeiro chegou, nem deixou eu entrar nem nada, eu já fui pagando. Foi muito, tudo corrido, né, foi uma loucura aquele dia, naquela noite. Não foi fácil, assim, bastante, né, perdi tudo, fiquei sem nada, roupa sem nada, só fiquei com a roupa que estava no corpo aí, as crianças, né, foi bem difícil. Essa cena que a Camila não consegue se esquecer realmente é de completa destruição. O incêndio começou depois de um curto circuito que rapidamente se alastrou pela casa, destruindo tudo. Foram os vizinhos e os parentes da Camila que acionaram o corpo de bombeiros que controlaram as chamas. Mas o incêndio consumiu tudo e não sobrou nada. Era por volta das 8h15 da noite quando um curto circuito deu início ao incêndio neste cômodo. Por ter muito material inflamável, rapidamente o fogo se alastrou. Aqui, destruiu tudo. Por muito pouco, não destruiu a casa da irmã que fica aqui aos fundos. As imagens da época mostram que tudo tinha virado cinzas. Mãe de duas meninas e solteira, Camila não tinha com quem contar. Era um sábado à noite quando a Camila recebia a notícia de que sua casa estava sendo consumida pelo fogo. Ficou completamente destruída. E depois que a reportagem foi exibida nos programas do grupo RCN, se iniciava uma corrente do bem. Um ano depois, eis que Camila recebe uma casa novinha em plena véspera do Dia das Mães. Mas para quem tem fé, o impossível é questão de tempo. A corrente do bem foi puxada pelo Bruno Patrese, que contou com doações de outros milhares de anjos da guarda que ajudaram a reerguer a casa da Camila. Bruno fez questão de guardar as notas e recibos para mostrar aos colaboradores que a União realmente faz a força. Isso, é um trabalho, é uma corrente do bem, é um trabalho complicado, cansativo, mas no final prazeroso. A gente fizemos uma feijoada esse ano, como todo ano nós fazemos a feijoada, mas não arrecadou o suficiente porque também tivemos que dividir a renda com o proprietário do local. E aí a renda que eu obtive, além de dividir com o dono, tive que dividir com a rede feminina do combate ao câncer. E obra é obra, né? Desde locação de container, que nós tivemos que pagar container, guardar os materiais. Tivemos um doador anônimo que doou boa parte também dos materiais arrecadados. Mas, e os domingos, né? E domingo atrás de domingo, domingo atrás de domingo. Foram registrados, foram 25 domingos que eu filmei, que eu tenho registrado. Foi 24, 25 domingos. Fora os que eu não filmei, fora os dias de semana que nós viemos. Sexta-feira mesmo, ficamos aqui até as 21 horas, finalizando, instalando o vaso. E tudo com muito amor, cara. Tudo com muito capricho, como se fosse pra mim, como se fosse... Porque eu acho que essa é a finalidade. Você não só fazer o bem, mas fazer como se fosse pra você, pra sua família. Fazer de coração mesmo. Doação e ajudar ao próximo. Todos os domingos estavam no local o Bruno e o Baiano, como prefere ser chamado. O construtor também doou o seu tempo para reerguer a casa da Camila. Sim, sim. É sempre bom ajudar as pessoas, né? E eu faço com muito orgulho, com muito prazer. Sempre estar ajudando alguém que precisa. Se tiver meu alcance, eu sempre vou estar lá, ajudando. Casa reformada, com cheirinho de novo. Só nos resta desejar boa sorte para a Camila e suas filhas nesse novo recomeço. Muito bonita. Muito linda, né? Tá perfeita. Agradeço bastante o Bruno, as pessoas que ajudou. Têm nem palavra. Tá muito linda, não tá? Tá muito linda mesmo. Que bacana, boa sorte pra Camila e parabéns. O Bruno e, claro, todas as pessoas que estão por detrás do Bruno, que ajudaram aí na reconstrução dessa residência que tinha sido completamente destruída por um incêndio. Próximo bloco, tem esporte. Não sai daí não. RCN Esportes, vem aí. Aniversário 39 anos do Dimo.